Salve, salve rapaziada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui na rodovia que chega a Rondonópolis, vindo de sentido Campo Grande Vamos dar uma espichada aqui na Ninja aqui Vamos tentar gravar um top speed dela aqui, que aqui é Vamos descer aqui bem bacana Beleza, bora lá então? Não sei se tem radar aqui Vamos ter de quinta marcha Quinta marcha É, vamos tomar uma sexta agora Deve eu ir para a quinta aqui de novo e acelerar O negócio que ela vai dar aqui de quinta 180 de quinta aí, galera Fica uma sexta agora aqui Batendo 180 aí Belezinha Tchau 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 Radarzinho aqui Mais pichadinha galera De leve Mais uma vez Mandar um salve A todos inscritos no canal A todos que assistem Compartilham Dá like aí no nosso vídeo Deixa os comentários aí Ok É isso aí galera Mais pichadinha aí pra Mostrar pra vocês aí como é que tá O desempenho da ninjoca aí Falou então Até o próximo vídeo aí Fica com Deus Fui